Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fernanda Gualberto. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês essa receita de bolinho frito, gente, que fica uma delícia. Vale muito a pena vocês ficarem ligadinhos aí comigo até o final do vídeo para vocês assistirem aí o passo a passo desta receita. E agora sem mais elongas, bora lá para o nosso vídeo. Olha, para esta receita nós vamos precisar de uma xícara de arroz cozido, tá? Eu passo ele no processador. Vou precisar também três batatas cozidas, por enquanto. O que nós vamos colocar aqui na tigela? Nós vamos colocar uma xícara de arroz cozido e agora eu vou amassar essa batata e já já eu volto mostrando para vocês o outro passo. Já amassei a batata. Agora eu vou colocar aqui junto com uma xícara de arroz, né? E agora eu vou acrescentar ingredientes secos. É opcional, tá pessoal? Vou acrescentar aqui um pouquinho um pouquinho de salsa desidratada, um pouquinho de orégano, chumichurri, que eu amo chumichurri, um pouquinho, uma pitadinha de sal, ó, pitadinha de sal. Aí no vídeo parece que é muito sal, né gente? Mas é aquela colherzinha miudinha, tá? Tadinha de sal. Agora eu vou colocar também cheiro verde, salsinha e cebolinha. E agora eu vou misturar todos esses ingredientes e já já eu volto mostrando para vocês o outro passo. Ingredientes todos misturados. Agora eu vou acrescentar cinco colheres de mãezena, né? Amigo de milho. E misturar novamente. Ingredientes já misturado. Agora é só usar a criatividade. Ou vocês podem estar fazendo assim, tá? Ou também vocês podem estar fazendo, é... Fazendo assim dessa forma, né? Esticando ele. Pode estar cortando. Tá vendo? E agora, no óleo bem quente, eu vou levar essas massinhas para fritar, tá bom? Já no óleo quente, eu vou colocar os bolinhos, né? Já para fritar. E assim que eu terminar de fritar todos os bolinhos, eu volto mostrando para vocês. Dois mil anos depois. Bolinhos finalizados. Olha que lindos que eles ficam, pessoal. E muito, olha... Crocante e saboroso. Gente, muito top e saboroso também. Façam que você e toda a sua família vão gostar. Vou pedindo, pessoal, para vocês, sabe o quê? A sua ajuda reforçada do seu like. Porque o seu like é um engajamento aqui para o nosso cantinho. Se você é novo ou nova por aqui, te convido a fazer parte aqui do nosso cantinho. Se inscrevendo aí embaixo. Ativando os sininhos para notificações. Para vocês não perderem nenhum dos nossos conteúdos. E também, não esqueçam, hein? De compartilhar, porque está ajudando demais. Gratidão por você ter ficado comigo até o final deste vídeo. Deixe aí um emoji de coração para mim. Para eu saber que você ficou até o final deste vídeo, tá? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a cada um da sua família. Beijos. Fiquem todos com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau, pessoal.